Bom gente, a Record TV literalmente fez todo mundo de bobo, todo mundo que assina o Play Plus. Por quê? O que aconteceu, meus amigos? Olha só, ontem a Record anunciou que os participantes eliminados de A Fazenda estariam voltando pra sede. E o Play Plus, que é o que transmite o reality show A Fazenda, publicou a seguinte mensagem. Olha só quem voltou, nossos peões eliminados chegaram para lavar roupa suja. Vai ser fogo no feno, meu povo. Assine o Play Plus e tenha acesso a transmissão 24 horas de A Fazenda, com 6 sinais exclusivos. O que dá a entender essa postagem? Obviamente que mostra ali os participantes voltando pra Fazenda. E é claro que as pessoas pensam que assinando o Play Plus terão acesso a ver esses participantes ali ao vivo, a ver no Play Plus. Só que, quando começa a tal lavação de roupa suja, aparece a seguinte mensagem para o público que assina o Play Plus. Nosso top 6 está participando da gravação de uma atividade especial, lavando a roupa suja, entre aspas, com os peões eliminados. E o resultado você confere no programa de amanhã. Voltaremos em breve com nossa transmissão normal. Isso quer dizer que a Record enganou a todos. Enganou quem assinou o Play Plus somente pra ver essa atividade. Porque eles deixaram bem claro naquele post que a atividade seria exibida. Que quem assinasse teria acesso 24 horas às câmeras e, portanto, teria acesso àquele evento também. Até mesmo porque eles utilizam o evento lavação de roupa suja pra divulgar o Play Plus. O que é o mais surpreendente de tudo e o que a galera está mais acusando a Record. E realmente é, gente. É um absurdo isso daí. Olha só. A tag Carelli libera a lavação, alguma coisa assim, foi parar nos trending topics das redes sociais. Foi o assunto mais comentado e, mesmo assim, não foi liberado. A Record não liberou pro Play Plus as imagens da lavação de roupa suja. Olha, tudo bem a Record cortar assim, mas tem que deixar claro no contrato quando você assina o Play Plus que você não tem acesso 24 horas às câmeras. Você tem acesso ao que eles querem mostrar. E é basicamente isso. E mais, o fato deles terem utilizado a dinâmica pra anunciar ali o Play Plus, pra conseguir mais assinantes e, de repente, proibir essa mesma dinâmica que passasse no Play Plus, isso é, obviamente, propaganda enganosa. Estão, inclusive, cogitando, tá? Tem muitas pessoas cogitando que pode ser que a Record sofra com alguma ação em coletivo, gente. Pode ser que as pessoas que assinam o Play Plus entrem aí com uma ação coletiva contra a Record por propaganda enganosa. E, de fato, é propaganda enganosa, tá bom? É um completo absurdo querer esconder isso daí. E, assim, pessoal, o que acontece é que o que eu entendo disso tudo é a Record tentando trazer audiência pro programa ao vivo, né? Trazendo audiência pra edição do programa, isso fica bem claro. Mas, ao mesmo tempo, a Record quer assinantes pro Play Plus, mesmo sem fornecer o produto que foi prometido ao assinante. Pra mim, isso é um completo absurdo e eu quero muito saber suas opiniões. O que vocês pensam a respeito disso, tá bom? Bom, por enquanto é só. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Além de frisar que eu tô num cenário aqui um pouco diferente, porque eu tô gravando meio que improvisado, gente. Tô em uma viagem. Então, é isso, meus amigos. Até a próxima e tchau.